Olá pessoal, aqui é Renata Mantovani, psicóloga especialista em orientação profissional e também em logoterapia. Geralmente, final de ano, a gente fica um pouco pensativo sobre as metas que a gente desejava ter cumprido ao longo do ano e que a gente não cumpriu. Tem até aquela musiquinha, né? E o que você fez? O ano termina e começa outra vez. Um amigo meu estava brincando esses dias que achava que essa parte da letra era um pouco tóxica, né? Porque deixava muita gente para baixo. Por outro lado, a gente também comemora bastante vitórias, superações ao longo desse ano. Então, eu gostaria de propor para vocês hoje uma coisa diferente. Não que a gente ficasse pensando nas metas que a gente não cumpriu, mas em quem você foi em 2023, não no que você fez exatamente em 2023, né? Quem foi a sua pessoa neste ano? Então, vamos pensar juntos aqui em alguns tópicos, tá? Primeiro, você procrastinou um punhado de coisas esse ano, mas por outro lado colocou algumas em dia? Você teve a sensação de fracasso, de incompetência em diversos momentos ao longo deste ano, porém continuou lutando? Você teve momentos em que você adoeceu fisicamente ou emocionalmente, porém está se tratando, está tentando se recuperar, está se cuidando? Você teve erros, mas você também abraçou pessoas? Você tem ou teve, ao longo do seu ano, alguma pessoa importante para você que você conviveu ou algum animalzinho de estimação que te deu alegria? Você também pode ter tido diversos problemas relacionados à sua família, amigos, relacionamentos amorosos, mas também, muito provavelmente, você teve algumas alegrias com esses seres, não é mesmo? Então, quem sabe a gente tira um pouco o foco neste final de ano daquilo que a gente achava que devia ter feito, daquilo que a gente não fez, não cumpriu como metas e coloca o foco, coloca a luz naquilo que a gente fez, naquilo que a gente foi na nossa essência, naquilo que a gente foi tentando realizar apesar das dificuldades. E não só realizar, mas ser, ser uma pessoa um pouco melhor melhor para você mesmo, ser uma pessoa um pouco melhor para outras pessoas e outros seres que convivem com você. Nem sempre acertando, claro, muitas vezes a gente tentando ter constância nos objetivos, caindo, mas tentando se levantar, fazendo micrometas, né? Então, assim, eu desejo para você um próximo ano que você realize aquilo que você deseja realizar, mas que você também pense bem, antes de definir as suas metas para 2024 ou para qualquer outro ano à frente, para que você pense em metas realistas. Pense naquilo que você tem certeza que você pode cumprir, não naquilo que você acha que deve ser cumprido somente, né? Porque muitas vezes a gente coloca metas muito altas e aí ao longo do tempo a gente vai se frustrando porque, obviamente, a gente é humano e tem problemas nesse meio caminho, né? Tem problemas que não dependem da gente, dependem do ambiente externo, de outras pessoas, tem problemas que, às vezes, a gente passa por infortúnios da vida, né? Uma doença, uma questão aí que a gente não esperava. Então, assim, se você for listar metas para este próximo ano, liste metas pequenas, né? Metas, micrometas, eu costumo dizer, né? Se você, por exemplo, quer fazer atividade física, que é uma dificuldade que você tem, que você não gosta ou por falta de tempo, alguma coisa nesse sentido, ao invés de você colocar como meta, ah, eu vou começar a fazer academia três vezes na semana a partir de janeiro. Coloque que você vai fazer uma. Coloque que você vai, pelo menos, entrar na academia um dia desses e fazer um exercício. E o dia que você não for, que você vai fazer algum alongamento em casa, alguma outra coisa. Parece muito pequeno, mas é só para a gente começar a dar o start no nosso cérebro de que a gente está fazendo algum movimento, né? E daí, no final do dia, ou no final do mês, ou no final do ano, a gente vai contabilizando o que eu tentei, o que eu consegui. O que eu não consegui, ok, eu vou fazer como um GPS, vou recalcular a rota e vou por outro caminho, né? Ou então, às vezes, é algo que já não me faz mais sentido. Mas, enfim, a reflexão que eu gostaria de deixar para nós este ano é, pense em quem você foi no sentido de que você sabe que você ou tentou ser uma pessoa melhor, ou que, pelo menos, você não foi uma pessoa que se esforçou para ser pior, né? E pense que, com certeza, apesar de você não perceber, você fez pessoas sorrirem neste ano, você fez pessoas se sentirem importantes, você teve utilidade no seu trabalho fixo, ou voluntário, ou na sua família, ou para você mesmo, né? Tentando se reencontrar. Então, e aqueles outros que a gente conversou agora há pouco, né? Que a gente comentou agora há pouco, tá? Um grande abraço, um excelente ano para vocês!